Você tenta protegê-los dessas coisas do extracampo, do futuro, do futuro deles principalmente? É difícil, por isso que eu coloco assim, para pontuar as situações com eles especificamente, ou com a direção que depois ela vai colocar a respeito do momento da equipe. Dessa ela me foge, ela me deixa amarrado para ver projeções, situações, enfim. O presidente deve vir aí depois e colocar a situação. Eu antecipei para vocês não ficarem, daqui a pouco fica chato, porque ela está esperando bastante, muito. Mas ela me isenta, Deus, porque ela tem uma alçada superior. E Ortega, palavra de honra, por isso que eu cuido para não individualizar, eu não protejo ninguém. Eu não protejo ninguém. Eu não protejo nem os meus filhos. Eu sou leal. Eu sou sincero, eu sou franco. Eu posso até estar errado, mas nunca vou pecar pela falta de lealdade. Isso eu não vou... Então são atletas que construíram toda uma história e eu tenho certeza absoluta. Não só eles, mas todos os outros vão ter sempre o respeito, tal qual a grandeza do Corinthians tem, por essas pessoas que comandam o Corinthians conduzirem essas situações de forma clara. Para você, a gente tem a informação de um trabalho específico que deve começar com o Wagner Love, acordo com a missão técnica, o Fábio, o preparador físico. Você pode dar um panorama para a gente? Posso, posso. Posso porque eu conversei com o Fábio antes. E porque antes disso, conversamos. Eu, Wagner Love, Fábio e Alessandro Edu, me falha, mas com a direção. Direto ao assunto, Wagner Love não teve pré-temporada e está num nível físico abaixo dos demais. Próximos 15 dias, trazê-lo ao nível físico igual aos demais atletas do grupo, para que ele tenha uma condição técnica, inclusive, melhor, porque uma coisa ela fica ligada à outra. Por isso esse aproveitamento. Titi, tudo bem? Lado de cá. Bom dia. No começo do treino, a gente viu, durante uns dois minutos, você caminhando ao lado do Matheus Cassini, depois da roda de aquecimento, ali do bobinho dos jogadores. Jogador que teve essa semana seu nome envolvido na possibilidade de uma transferência para o futebol italiano, ele que ainda não foi aproveitado depois da Copa São Paulo. Queria saber como é que você vem resolvendo essa situação, lidando com isso, com um garoto de 19 anos, que muito se compara com o caso do Marquinhos, né? Em 2012, quando ele ficou pouco tempo no profissional e já foi jogar no futebol italiano. Queria saber se a sua perspectiva de utilização do jogador muda, depois dessa semana mais complicada, e se algo foi te passado em relação à permanência ou não do Emerson Sheik. Vamos por partes. Eu conversei com uma série de pessoas, dentre elas o Cassini. É um assunto diretivo. Ele não está na minha alçada. Ele vai ser conduzido, não é da minha área específica, né? E vou ter esclarecimentos mais a respeito, em cima de tudo o que está acontecendo em volta. Sinceramente, é injusto fazer comparações com o Marquinhos. Por exemplo, o Marquinhos jogou um clássico de volante contra... Só para dar um exemplo, para lembrar. Contra o Palmeiras, nós vencemos 2 a 1. Então, cada um tem a sua história. Comparativos, a gente tem que ter o cuidado. Falando de forma sincera, como sempre tem sido. O terceiro item, Emerson. Vai ser direcionado, isso também, por parte do presidente, que foi de uma forma consensual. Inclusive, externada, de frente, como eu gosto de fazer, pessoalmente. Tanto Edu, Alessandro, quanto o Tite, falando com o atleta. Por respeito, por tudo que é a nossa conduta e por tudo que ele merece. É difícil, por isso que eu coloco assim, para pontuar as situações com eles, especificamente. Ou com a direção que depois ela vai colocar, a respeito do momento da equipe. Nessa, ela me foge. Ela me deixa amarrado para ver projeções, situações. Enfim, o presidente deve vir aí depois e colocar a situação. Eu antecipei para vocês não ficarem... Daqui a pouco fica chato, né? Porque ela está esperando bastante, muito. Mas ela me... Me isenta, Deus, porque ela tem uma alçada superior. Porque ela está esperando bastante, muito. Mas ela me isenta, Deus, porque ela tem uma alçada superior. E, Ortega, palavra de honra. Por isso que eu cuido para não individualizar. Eu não protejo ninguém. Eu não protejo ninguém. Eu não protejo nem os meus filhos. Eu sou leal. Eu sou sincero. Eu sou franco. Eu posso até estar errado. Mas nunca vou me... Eu vou pecar pela falta de lealdade. Isso eu não vou... Então, são atletas que construíram toda uma história. E eu tenho certeza absoluta. Não só eles, mas todos os outros vão ter sempre o respeito, tal qual a grandeza do Corinthians tem, por essas pessoas que comandam o Corinthians conduzirem essas situações de forma clara. Tite, aqui eu sou à direita. Um abraço para você. A gente tem a informação de um trabalho específico que deve começar com o Wagner Love. Gostaria, se você puder falar para a gente, que tipo de trabalho vai ser feito, se ele vai fazer essa parte de musculação, quanto tempo. Isso foi um acordo com a missão técnica, o Fábio, o preparador físico. Você pode dar um panorama para a gente? Posso, posso. Posso porque eu conversei com o Fábio antes. E porque antes disso, conversamos eu, Wagner Love, Fábio e Alessandro Edu, me falha, mas com a direção. Direto ao assunto, o Wagner Love não teve pré-temporada e está no nível físico abaixo dos demais. Próximos 15 dias, trazê-lo ao nível físico igual aos demais atletas do grupo, para que ele tenha uma condição técnica, inclusive, melhor. Porque uma coisa ela fica ligada à outra. Por isso esse aproveitamento. Titi, tudo bem? Lado de cá. Bom dia. No começo do treino, a gente viu, durante uns dois minutos, você caminhando ao lado do Matheus Cassini, depois da roda de aquecimento, ali do bobinho dos jogadores. Jogador que teve essa semana seu nome envolvido na possibilidade de uma transferência para o futebol italiano, ele que ainda não foi aproveitado depois da Copa São Paulo. Queria saber como é que você vem resolvendo essa situação, lidando com isso, com um garoto de 19 anos, que muito se compara com o caso do Marquinhos, em 2012, quando ele ficou pouco tempo no profissional e já foi jogar no futebol italiano. Queria saber se a sua perspectiva de utilização do jogador muda, depois dessa semana mais complicada, e se algo foi te passado em relação à permanência ou não do Emerson Sheik. Vamos por partes. Eu conversei com uma série de pessoas, dentre elas o Cassini. É um assunto diretivo. Ele não está na minha alçada. Ele vai ser conduzido, não é da minha área específica, né? E vou ter esclarecimentos mais a respeito, em cima de tudo o que está acontecendo em volta. Obrigado. Obrigado.